A ECC in Exception é o de menos. Depois de 8 de maio, a importação pode mudar. 92% de imposto em tudo. Quer saber mais? Fica até o final. Aproveita e se inscreve no canal. E na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bote de descontos que pode ser útil durante sua compra no AliExpress. A promoção do Dia das Mães se encerra hoje às 23h59 da noite. Link e cupons na descrição aqui. Aproveita que pode ser sua última compra com um preço interessante. Primeiramente, me desculpe se caiu aqui com a intenção de saber mais sobre o status A ECC in Exception. Vou deixar no card aqui uns vídeos que falo mais sobre ele. Mas só dessa forma para conseguir chamar sua atenção para algo mais importante que isso. Não é querer botar o terror, mas está sendo a realidade. Pois hoje, dia 7 de maio, na Câmara dos Deputados, teve votação para aprovação de uma PL que vai taxar até compras abaixo de 50 dólares. Dando fim à isenção daqueles 60% de imposto que não precisava pagar nas compras abaixo de 50 dólares pelo remessa conforme. Lembrando que tem de pagar os 17% de ICMS, tá? Nessas compras abaixo de 50 dólares. E essa PL que irá dar fim à isenção é a PL 914 de 2024, que é o tal do programa Mover. Inclusive, essa é a tela da PL aqui, lá no site da Câmara dos Deputados. Vou deixar aqui na descrição caso você queira dar uma lida com calma e inclusive votar e deixar aí a sua satisfação com essa PL. Só que o relator Atila Lira, do PP, adicionou esse fim da isenção nessa PL 914, bem dizer de última hora. Pois foi no sábado, dia 4 de maio. E foi debatido hoje, só que como não chegaram a um acordo entre eles, foi colocado para votação para amanhã, 8 de maio. Engraçado que no início da criação dessa PL, a intenção era só ter incentivo fiscal de R$ 19,3 bilhões para montadores que cumprirem critérios de descarbonização e produção de veículos sustentáveis. Aí do nada encaixaram essa de taxar tudo, seja compras acima ou abaixo de 50 dólares em 92%. O que daria um fim de vez à importação, porque compras acima de 50 dólares na maioria dos casos não compensa mais. Aí se fizerem isso com as compras abaixo de 50 dólares, também podem dizer adeus a AliExpress e outros sites como ele. Porque nada vai compensar comprar mais lá, a não ser que não tenha no Brasil o que você quer e você precise muito mesmo. A Tila Lira ainda teve a cara de pau de dizer, abre aspas, Propomos revogar a possibilidade de importações via remessa postal, que hoje estão isentas, para não gerar desequilíbrio com os produtos fabricados no Brasil que pagam todos os impostos, fecha aspas. Ué, eu não sabia que o Brasil estava fabricando tudo que se encontra fora do país também. Quando que começou isso? Alguém comenta aqui porque, olha, eu acho que estou desinformado. Olha que eu acompanho direto o cenário da importação, hein. Inclusive, compro há mais de 10 anos fora do país e tem muita coisa lá de fora que ainda não vi ser fabricado por aqui. Agora temos de esperar para ver o que vai dar amanhã, dia 8 de maio. Você aí já começa a notar os políticos ali que estão apoiando essas causas. Eu já venho anotando há um bom tempo aí, hein. Desde essas mudanças drásticas na importação. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.